Recordar é viver Diz o velho ditado Recordar é sofrer Saudades do passado Um sonho que viveu Em nosso coração Um amor que morreu Deixando uma cruel paixão Crer no sonho de ilusão Ver na imaginação A imagem do primeiro amor Que tal qual uma flor Murchou ao relento no chão Secou Quem na estrada do viver Não encontrou alguém Alguém que o fez sofrer A quem se dedicou Talvez, quem sabe, amor Quem não teve uma paixão Ou mesmo ainda tem E vive na ilusão de ainda ser feliz Só o destino não quis Quem não tem no seu passado As cinzas do seu bem No túmulo guardado No seu amor primeiro Talvez o derradeiro Sim Somos todos iguais A vida é mesmo assim Desilusões e nada mais A vida é mesmo A vida é mesmo A vida é mesmo A vida é mesmo O que é mesmo O que é mesmo Não conheço O que é mesmo É mesmo Correr na sombra do passado Ver o amor ressuscitado Despertar e procurá-lo Em vão e ver que foi uma Visão somente um sonho de Ilusão